Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre o colapso soviético. Então, o que acontece? Essa daqui, pessoal, é a segunda parte da aula. Então, se você não assistiu a primeira parte, assista o primeiro vídeo, a primeira parte da aula, que eu falo sobre a ascensão soviética. Esse aqui é o segundo vídeo, que fala sobre o colapso soviético. Bom, pessoal, então, olha só, o que aconteceu? Falei para vocês sobre a ascensão na primeira aula e agora vamos entender como que acabou a União Soviética, como que foi esse colapso soviético aí. Olha só, o desenvolvimento soviético começou a dar sinais de decadência a partir da década de 70. Então, de um modo geral, o desenvolvimento soviético mostrou-se menos sólido do que o dos Estados Unidos. Então, a partir da década de 1970, diversos fatores são apontados para justificar a decadência do sistema socialista que aconteceu com maior intensidade a partir da década de 80. Então, a partir da década de 70, a economia da União Soviética começou a entrar em crise. E a gente precisa entender o porquê disso. Prestem atenção, olha só. Antes, eu preciso explicar de novo para vocês que no sistema socialista que foi adotado por esses países, não eram os trabalhadores que estavam realmente no poder. Era uma elite, uma pequena elite burocrática do Partido Comunista que controlava o Estado e também os meios de produção, usufruindo de privilégios econômicos que não eram extensivos à classe trabalhadora. Então, prestem atenção. Não eram os trabalhadores que estavam no poder. Eram uma pequena elite burocrática do Partido Comunista. Isso, eles administravam ali o Estado. E aí, pessoal, a partir da década de 70, o regime socialista passou a mostrar sinais de decadência. Então, olha só. O parque industrial estava muito sucateado, já era muito velho, era voltado às indústrias pesadas. Então, esses parques industriais voltados para as indústrias pesadas mostrou-se incapaz de suprir as necessidades de bens de consumo da população, como, por exemplo, eletrodomésticos, roupas, começou a faltar alimentos. Então, a agricultura também passou a apresentar baixos índices de produtividade. Então, isso fez com que o governo começasse a investir em subsídios, começasse também a importar produtos agrícolas de fora. Então, isso tudo, né, na década de 70. Então, a situação, o colapso da União Soviética começou na década de 70. O parque industrial já estava muito sucateado, muito velho. Então, isso foi aumentando a crise ao longo do tempo. Então, olha só. A partir da década de 1970, a economia da União Soviética começou a entrar em crise. A crise foi resultado da falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país, que já demonstrava estar em atraso tecnológico e econômico em relação às grandes potências mundiais. E os indicadores sociais do país começaram a cair. Então, como eu falei para vocês, o sistema começou a falhar já na década de 70. Então, as pessoas começaram a ter dificuldade de encontrar itens básicos, como roupas, eletrodomésticos, alimentos. Então, a situação na União Soviética foi ficando cada vez pior. E a baixa produtividade agrícola, que eu já falei para vocês, foi uma das razões também aí do fim da queda da União Soviética. Então, o porquê disso, né, pessoal? Houve gastos excessivos com corrida armamentista, com corrida espacial, e o governo, ele não administrou, né, bem as indústrias, principalmente as de bens de consumo da população. Então, isso fez com que houvesse, né, uma crise muito grande. E isso, né, isso, e outros fatores levaram aí ao fim, né, o colapso da União Soviética em 1991. Mas, antes disso, eu preciso explicar para vocês que o governo, ele tentou algumas reformas econômicas. Mas, antes de explicar isso para vocês, olha só essa fila aqui, tá? Era uma fila para comprar alimentos básicos. Gente, isso em 1985. Então, a situação da União Soviética estava muito complicada. E aí, o que aconteceu, pessoal? A baixa produtividade agrícola, os gastos excessivos aí com a corrida armamentista, o parque industrial pouco diversificado, tá? Com ênfase aí, né, excessiva no desenvolvimento de indústrias de base, né, e falta de indústrias de bens de consumo, foi aí um dos problemas da União Soviética. Então, esses foram alguns dos fatores, né, que levaram ao colapso. O sistema, ele mostrou-se incapaz de atender à demanda da população por eletrodomésticos, de qualidade, roupas e até mesmo alimentos, como eu já falei para vocês. Então, isso, né, ao mesmo tempo, a União Soviética, ela não conseguia acompanhar o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos. E o socialismo, ele parecia uma ideologia desacreditada, tá? Então, os países da Europa Oriental, eles entraram na década de 80, né, de 1980, com um sentimento claro de insatisfação e desejo de abertura democrática. Porque, como eu falei para vocês, a população, ela tinha, o governo, né, o Estado, ele tinha um controle muito rígido da população. E, desde a década de 70, como vocês puderam observar, já tinha um declínio, né, da União Soviética. E, quando entrou na década de 80, os países da Europa Oriental, eles começaram, né, a querer aí uma abertura maior, tá? E uma abertura democrática, né, uma abertura do sistema econômico, uma abertura democrática. Então, isso foi ficando cada vez mais complicado. Mesmo antes do colapso, a União Soviética, né, mesmo antes do colapso aí da União Soviética, o bloco socialista já desmoronava. Então, uma série de movimentos sociais, né, iniciados na Polônia e foram propagados aí por outros países da Europa Oriental, deu passos importantes aí em direção à abertura democrática. E aí, pessoal, o que que acontece? O governo, ele começou a tentar melhorar a situação. Ele tentou fazer umas reformas econômicas. E aí, o Gobartiev, né, ele se mostrou mais aberto, mais adébito aí a essas reformas. Então, ele criou, né, quando ele assumiu aí a secretaria do Partido Comunista, ele colocou em prática os planos aí, né, um deles era a perestroika, que é reestruturação, e a glasnost, que era a transparência. E aí, o que que aconteceu? Na primeira reforma, né, que era chamada de perestroika, a intenção principal era a liberação gradual da economia. Então, eles estavam tentando mudar a configuração econômica. Então, eles estavam concedendo, né, maior espaço à iniciativa privada, porque antes tudo era estatal, né, tudo pertencia ao Estado. E aí, o que que acontece? Ele tentou, né, fazer essa abertura aí gradual pro capitalismo, tá? Então, ele começou com essa iniciativa, né, privada. E a segunda, que é a glasnost, ela era essa transparência aí, e ela tinha a intenção de conceder à população uma maior liberdade de expressão e participação política. Então, essas duas reformas, elas tentaram, né, melhorar aí a situação da União Soviética. Só que ambas as reformas, elas não alcançaram seus principais objetivos, tá? E elas acabaram intensificando a crise do modelo socialista na União Soviética. Então, o que que aconteceu? O Gobartsev, ele tentou alterar o modelo econômico e político da União Soviética, empreendendo essas duas reformas paralelas, né, a perestroika e a glasnost. Só que isso, né, o objetivo era realmente revitalizar a economia soviética. Só que essas reformas, elas não atingiram seus objetivos e acabaram intensificando ainda mais a crise na União Soviética. Então, foi aí que é onde as pessoas começaram a protestar, né, começaram a tentar fazer essa abertura econômica gradual aí pro capitalismo. Então, a situação ficou pior com essas reformas econômicas, tá? Então, aqui, né, tá falando justamente isso que eu falei pra vocês, que essa reforma política, ela pretendia, né, modernizar a economia da União Soviética, reduzir a participação do Estado na economia. Então, eles começaram a fazer uma abertura gradual aí pras privatizações e diminuir, né, a interferência do governo nas questões civis. Então, eles estavam tentando dar, né, mais autonomia pra população, né, tentando fazer uma abertura democrática. E aí foi aonde começaram os protestos em toda a União Soviética. Então, olha só, pessoal, ambas as reformas, né, elas não alcançaram seus objetivos e acabaram por intensificar a crise do modelo socialista. Então, esse daqui, né, esse primeiro cara aqui, ele é o Gobartsev, foi ele que tentou fazer essas reformas econômicas. E esse daqui é o Boris Yeltsin, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, que foi ele que declarou o fim da União Soviética. Então, pessoal, olha só, rapidamente o modelo demonstrou sinais de ineficiência, né, a União Soviética precisou reduzir os gastos militares, passou a interferir menos nos problemas políticos dos países socialistas e também limitou o auxílio econômico a essas nações. Então, as coisas foram ficando, a abertura, né, da democracia foi ficando cada vez maior na União Soviética. As repúblicas socialistas na Europa Oriental, elas aproveitaram nessa diminuição aí do controle exercido por Moscou para realizar a declaração de abertura política e econômica. E aí, a situação ficou cada vez mais insustentável. Então, as pessoas, elas não queriam mais o sistema, né, econômico e político socialista. Elas estavam abrindo, né, pra democracia, abrindo a economia aí pro capitalismo. Então, em 1991, o governo do Partido Comunista da União Soviética, ele tentou dar um golpe de Estado para interromper, né, a abertura política e econômica. Mas, né, diversos protestos políticos e a não adesão aí da maior parte das forças armadas fizeram o golpe, né, fizeram com que o golpe falhasse. Porque as pessoas com a Glasnost, elas tinham uma maior liberdade de expressão. Então, elas começaram a protestar em toda a União Soviética. E aí, os militares, eles não aderiram, tá, ao golpe. E aí, o golpe não deu certo. O golpe falhou, né, o golpe do Partido Comunista. Então, em 1991, né, o Boris Yeltsin, que foi, que é esse aqui, que eu mostrei pra vocês, esse aqui, o Boris Yeltsin, que era um líder importante, né, um líder político muito importante na União Soviética, junto com os presidentes da Ucrânia e de Belarus, eles declararam o fim da União Soviética. Então, em 1991, houve, de fato, o colapso, o fim aí da União Soviética, tá. Então, houve a fragmentação, né, da União Soviética e essa fragmentação, ela resultou em vários países. E esses países, eles se uniram num bloco econômico chamado SEI, que é Comunidade dos Estados Independentes, e que esses países, né, então, por exemplo, o fim da União Soviética deu origem a 15 países, tá, que são esses aqui. Então, a desintegração, ele deu origem a 15 países. E desses países, com exceção da Estônia, Letônia e Lituânia, todos eles entraram na SEI, né, que é na Comunidade dos Estados Independentes, que é um bloco, tá, econômico aí, que foi criado depois do fim da União Soviética. Então, a Rússia, né, era, é, na verdade, né, é que comanda, né, de fato, esse bloco, porque é a que possui aí uma economia melhor. Então, esse bloco, ele foi criado justamente pra tentar fazer a integração desses países, né, e pra ajudar aí na, nessa transição, né, do socialismo para o capitalismo. Só que isso eu vou explicar pra vocês na próxima aula. Mas o que eu quero que vocês entendam, que o fim da União Soviética foi, foram devidos vários fatores, pessoal. Então, a reforma, né, essas reformas econômicas, a glasnost e a perestroika, elas não deram certo, mas eles tentaram, né, fazer essa abertura, só que isso fez com que a população começasse a manifestar cada vez mais. e isso levou o fim também, né, da União Soviética. Então, diversos fatores foi que, houve, diversos fatores levaram realmente o colapso da União Soviética. Então, foi a baixa produtividade agrícola, foi os gastos excessivos com a corrida armamentista e a corrida espacial, foi a má administração, né, porque o Estado, ele administrava, né, de cinco em cinco anos, ele modificava a economia. Então, isso tudo, né, esses gastos excessivos, esses, é... essa não diversificação da indústria, né, da União Soviética. Então, tudo isso levou realmente o fim, o colapso da União Soviética. Houve também outros fatores, né, que ajudaram aí a incentivar, né, ao fim, como a queda do Muro de Berlim em 89, em 86, né, em 1986, houve o acidente nuclear Chernobyl. Então, tudo, né, ajudou a intensificar cada vez mais o colapso da União Soviética. Então, a combinação, né, desses e de outros fatores levou finalmente o colapso da União Soviética em 1991. E, como eu falei pra vocês, né, devido ao fim, a desintegração aí formou 15 países diferentes, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês pra eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau. 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 Tchau.